Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiasse e cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No episódio passado, a gente falou sobre a maturação do sabor. A gente começou a falar sobre a maturação do sabor e falou já de cara sobre a principal reação que ocorre lá dentro e o que, do ponto de vista científico, é considerado como maturação do sabor, que é a redução do composto de acetil. Hoje, a gente vai falar de produtos menores que são formados durante a fermentação e que são reabsorvidos ou são, de alguma forma, modificados durante o processo de maturação para deixar a nossa cerveja melhor. Vamos lá? A maturação é um termo bastante complicado. A gente tem muita interpretação histórica e muitos tipos de nome para dar para a maturação. Maturação, maturação do sabor, fermentação secundária, lagre. E você pega até livros bons do assunto, eles falam que é muito complicado por isso. E existe muita interpretação histórica errada. Foi sempre feito assim e sempre vai ser feito assim porque dá certo. E não necessariamente a forma científica melhor de fazer. O objetivo da maturação, da maturação do sabor da cerveja é diminuir compostos ruins, compostos que têm impacto desagradável que são produzidos durante a fermentação. O principal é o de acetil. Mas a gente tem alguns outros compostos aí que também têm impacto e podem ser estudados e também vistos as melhores condições para ter a sua diminuição depois que a fermentação acaba. O primeiro deles, e aí em ordem de importância depois do de acetil, é o acetaldeído. O acetaldeído é um composto que é produzido antes de virar o álcool. Então, quando a gente pega lá o ciclo do açúcar para ele virar energia, ele é açúcar, vira piruvato, aí entra naquele ciclo do ácido cítrico que é um ciclo bem complexo. E uma etapa antes de virar o álcool é o acetaldeído. E o acetaldeído tem um impacto sensorial bem desagradável. Ele tem em baixa concentração um cheiro que lembra maçã verde, o qual, para mim, não é tanto assim, né? Talvez minha memória sensorial sobre maçã verde não me lembra acetaldeído, mas, para mim, tem um aroma característico. Em concentração um pouco maior passa a lembrar o gramídeo. Em concentração muito alta passa a lembrar até solvente. Então, é um composto bastante desagradável que merece ter seu tempo de redução aí e suas reações de redução. Como o acetaldeído é uma molécula antes de virar o álcool, ela sempre é produzida. Sempre que a gente faz uma molécula de álcool, ocasionalmente a gente teve que fazer uma molécula de acetaldeído no meio do caminho. Só que o que acontece? Quando a célula faz muita coisa, quando ela produz muito composto, alguns compostos conseguem vazar para fora da célula, que é o caso do alfa-acetolactato, que vaza para a célula e vira o diacetil. E o acetaldeído pode vazar da célula também, principalmente se tiver muito dentro dela. Então, ele vaza para fora e ele pode acabar ficando lá fora e dando esses aromas ruins, esses gostos ruins para a cerveja. Condições que maximizam isso, geralmente, são condições onde a célula faz muito metabolismo e acaba se reproduzindo pouco. Por exemplo, quando a gente dá uma dosagem muito alta de levedura, é uma das poucas complicações que pode ter dosagem alta de levedura. Eleva numa temperatura muito alta e tem muito açúcar. Então, ela pega esse açúcar, começa a consumir, 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 entra no ciclo dela lá, enche, se enche de acetaldeído, se enche de álcool e, ocasionalmente, um pouco desse acetaldeído vaza para fora. Ou uma boa quantidade desse acetaldeído vaza para fora. Só que o que acontece? Se ela vazou o acetaldeído, existe um ciclo de fermentação do açúcar ali que ela não completou. Então, ela não pegou a energia que ela precisava. Faltou um pouquinho ali para terminar o ciclo de fermentação dela. E aí, a mesma coisa que acontece com o diacetil, acaba acontecendo com o acetaldeído. Quando o açúcar começa a acabar, quando os nutrientes, quando a fonte energética vai ficando mais escassa, ela parte para outras fontes energéticas. Outras fontes que ela não gosta tanto assim. E o acetaldeído não é uma fonte que ela não gosta, que ela desgosta tanto, porque, na verdade, é só o finzinho do processo. Pegou o acetaldeído, transforma o acetaldeído em álcool, pá! É tudo que ela precisava para continuar sobrevivendo. E o acetaldeído ainda tem uma vantagem muito grande de redução sobre o diacetil, porque o diacetil, se vocês lembram bem do vídeo passado, ele não sai como o diacetil da célula, ele sai como o alfa-acetolactato, que a célula não consegue pegar de volta. Então, em uma reação relativamente bem demorada, o alfa-acetolactato vira o diacetil que volta para a célula. O acetaldeído não. Ele pode voltar direto para a célula em uma reação bem mais rápida. Então, se você deu condições para o diacetil ser reduzido, esse tempo maior, numa temperatura maior, sem deixar a levedura entrar em dormência, você deu condições para o acetaldeído ser reabsorvido também. E ele vai ser reabsorvido primeiro que o diacetil. Mas tem uma coisa muito importante que vale a gente ressaltar. E isso talvez é o principal objetivo de falar nesse vídeo. Que é que para o acetaldeído virar álcool, existe um cofator, essa reação, ela é uma reação enzimática produzida pela enzima álcool desidrogenase. E essa enzima só funciona bem se ela tiver zinco junto. Ela precisa de zinco para operar de forma correta, para conseguir transformar o acetaldeído em álcool. E como vocês muito bem sabem, zinco geralmente é o elemento em traço, é o mineral que menos tem disponível. É um dos únicos problemáticos no mosto de malte. Lá vem a moto de novo. Isso é um problema? Geralmente não. Se você faz com leveduras novas, geralmente isso não é problema. Isso pode acabar sendo um problema para quem reaproveita a levedura, faz duas, três, quatro gerações, aí isso começa a ser um problema. Ou para quem parte de uma quantidade muito pequena de levedura e faz um starter muito grande, que também não vai ter zinco disponível em grande quantidade. Na verdade, o mosto tem zinco suficiente, só que ele reage antes de chegar na levedura. Ele é complexo, ele reage contra os compostos antes de chegar. Então no final, não chega quase nada na levedura e por isso que dá esses problemas aí. Se você faz reaproveitamento, se você é uma cervejaria e faz reaproveitamento, se você faz starter a partir de quantidades muito pequenas, ou se você está em casa mesmo e reaproveita por bastante gerações, pode ser necessário suplementar zinco. Eu já tive, e isso foi há bastante tempo atrás, naquela época, mais ou menos naquela época que eu fiz os vídeos sobre lavagem de levedura. Eu estava lavando por muito tempo a levedura. Eu tive um bet uma vez que, meu Deus, era basicamente um... dava para usar como estudo de off-flavor de acetaldeído, de cheiro de maçã verde. Isso acontece, é um defeito extremamente comum. Se você tem, pode associar talvez com deficiência em zinco e reaproveitamento de levedura. Suplementar zinco é uma coisa um pouco complicada. Na verdade, é simples. Geralmente, é suplementado com sulfato de zinco. O sulfato de zinco absorve muita água, então, geralmente, você compra ele. O sulfato de zinco é para ter hidratado. E usa na proporção, mais ou menos, de meio grama a um grama para cada mil litros. É muito pouco. Só que, novamente, ele pode se complexar antes e pode nem chegar na levedura. Por isso, tem hoje a servomices, que é um suplemento de zinco muito mais fácil de ser assimilado. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso, não. Isso é um tema para um vídeo ou dois vídeos inteiros. Outro composto problemático durante a fermentação, e esse talvez até em menor nível, é o sulfeto de hidrogênio, o H2S, ou quando está em solução, a cosa chamada de ácido sulfídrico. Também tem um vídeo no canal falando sobre como remover ele, que volta lá para trás. É um vídeo bem ruim, não tem nem áudio quase, mas está aí no canal, nos primeiros vídeos do canal. O sulfeto de hidrogênio, ou ácido sulfídrico, os compostos de enxofre, em geral, eles têm impacto sensorial muito alto, mesmo em quantidades muito pequenas. Ele tem um aroma bem desagradável em quantidades mínimas, e em quantidade pequena, já começa a ter cheiro de ovo podre. Não é um problema muito grande na maior parte dos estilos de cerveja, porque a gente geralmente faz ales. Mas em cervejas lagers, isso aí passa a ser algo bem problemático e bem relevante. Até se você for numa cervejaria que produz muita lager, você consegue sentir o cheirinho de enxofre na cervejaria. É um composto produzido durante a fermentação também, vai no ciclo de produção de alguns ácidos graxos, e tem como subproduto o H2S. A diferença é que o H2S não vai ser reabsorvido, porque ele é um composto extremamente volátil. Ele sai muito fácil do meio líquido, vira gás muito fácil e escapa muito fácil do fermentador. Só que a gente tem que dar condições para isso ocorrer. Em temperaturas mais baixas, qualquer componente é menos volátil. Ele é menos fácil de se desprender e sair do líquido e ir para a fase gasosa. Então, se a gente abaixa a temperatura, a gente está diminuindo a volatilidade do H2S e, consequentemente, prendendo ele na cerveja. Agora, vamos pensar nesses dois compostos que a gente falou hoje, o acetaldeído e o ácido sulfídrico. Se a gente fazer uma análise, não precisa nem ser aprofundado. A gente vê que se a gente deu condição para o diacetil reduzir, a gente deu condição para os dois reduzirem. Por quê? Porque o diacetil é mais problemático. Por isso que ele é tido como o elemento referência de maturação. Se a gente maturou o diacetil, a gente maturou esses dois também. O acetaldeído é reabsorvido primeiro que o diacetil, porque ele não precisa de reação química para ele ser reabsorvido. Ele pode ser reabsorvido direto. Então, você pegou, não jogou a levedura para a dormência, a primeira coisa que ela vai reabsorver é o acetaldeído. Depois, o alfa-acetolacto vira diacetil e reabsorve o diacetil. Se você pegou a sua cerveja e elevou a temperatura para um diacetil rest, o que você está fazendo? Aumentando a volatilidade dos compostos voláteis, e um deles, o ácido sulfídrico. Aumentando a volatilidade, ele se desprende muito mais fácil do líquido, vai para a fase gasosa e ele sai pelo seu airlock, pelo seu blow-off, ou seja lá qual dispositivo você usa para fermentação. Se for aberto, sai por cima. Então, em função desses assuntos, a gente considera sempre que se a gente deu condições para remover o diacetil, a gente tem condições para remover os outros compostos. Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo da série, falando sobre os compostos secundários de maturação, mas a série não acaba por aqui, não. Hoje, acaba a maturação do sabor. Mas entram outros processos de pós-fermentação que são considerados maturação, que não são exatamente maturação. É o que a gente vai falar nos próximos vídeos. E só uma coisa muito legal. Para finalizar essa série, eu gravei com o próprio John Palmer um vídeo sobre maturação. Olha que legal. Ganhei um livro dele, ganhei autógrafo aqui, um autógrafo que me deixou extremamente emocionado. Está até lá no Instagram. E ele vai estar aqui com a gente no Beer School, sendo o primeiro episódio internacional do Beer School. Muito legal, porque ele acabou dando suporte para tudo isso que eu falei, que é uma... Existe muito mito aí e pouca coisa científica. Muito obrigado, então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha para ajudar o Beer School a propagar o conhecimento cervejeiro. E até a próxima! Tchau! Tchau!